Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Star de Vale aqui no canal, jogando na nossa série com o Mod Expanded. E galera, hoje é dia de quê? Hoje é dia de chuva, dia de chuva significa que a gente não precisa regar as nossas plantinhas e, portanto, economizamos energia aqui pra fazer outras coisas, como, por exemplo, cortar árvores. Eu preciso cortar muitas árvores pra juntar madeira. Eu quero já deixar um baú lá no ilho pras nossas pescarias e também juntar madeira pra ponte. Deixa eu largar aqui por hora, que eu não vou estar precisando. Quero juntar madeira pra nossa pontezinha, mas vou começar aqui o dia cortando umas madeirinhas. Ih, deixa eu ver aqui só o negócio. Tem alguma sementinha aqui comigo? Eu tenho uma semente dessas, então eu vou estar querendo cortar, assim, uma de cada árvore pra gente ir juntando sementinhas pra fazer aqui o lanchinho, né? Que precisa de uma semente de cada. Então eu já tenho uma semente de ácer e aí eu vou cortar do pinheiro e da outra árvore que dá bolota. Tá? O pinheiro é esse daqui. As outras duas árvores eu sempre tô confundindo. Então eu vou ter que dar uma olhada com calma aí. Eu tô sempre confundindo as duas árvores. Ó, tem essa aqui e essa aqui. Eu nunca sei qual que é qual. Mas vamos cortar essa aqui primeiro. Vamos torcer pra que seja a bolota já. Mas também se for da outra não faz mal, porque a gente vai juntar mais pra fazer mais lanchinho. Sem problemas. Essa daqui... É, essa aqui deu bolota, ó. Perfeito. Então, isso significa que essa outra aqui é a de ácer. Boa! E aí a gente já vai conseguir fazer vários e vários lanchinhos pra gente. Muito bom! Tem que dar um jeito, né, galera? Agora, como eu não tenho as minhas cebolinhas lá, eu tenho que dar um jeito aqui de ir conseguindo energia de outras formas, né? Então, já vamos comer aqui um lanchinho pra vocês verem aqui, ó. Opa! Já enchi minha vida. E vou cortar mais umas duas, três árvores aqui pra gente tentar fazer mais alguns lanchinhos. Agora, pra esse início de jogo, pessoal, não tô ligando muito de cortar um pouco de grama, porque o nosso terreno é bem grande, tá? Então eu não vou esquentar tanto a cabeça com isso. Mas deixa eu preparar mais um lanchinho aqui. Guardar as coisas... Eu quero pegar aqui madeira, fazer um bãozito. Eu vou estar deixando lá na praia. E aí, esse outro... Essas outras madeiras a gente vai guardando pra ponte depois. Perfeito. E aí, vamos aqui pelo sul, pessoal. Lá pra praia, num caminho um pouquinho diferente. Vamos dar uma conferida aqui nesse caminho um pouquinho diferente. Já vou cortando isso aqui mesmo, porque... Como eu falei, o nosso terreno é bem grande. Não vai faltar grama, não se preocupe. Caralho, mas tem muita... Esse mapa aqui é muito recheado de árvores. Tem muita, muita árvore. É porque quando a gente for farmar madeira mesmo pra guardar, pra construção e tudo mais, vai ser muito bom. Ó, eu voltei aqui onde é a fazenda duende. E aqui, ó... A gente tem uma cebolinha, galera. Como que eu sabia que tinha isso aqui? Porque eu dei uma jogadinha num save de teste em off. Tava tentando conhecer um pouco mais do mapa. E aí, vi que tinha... Que às vezes, né? Na verdade, eu vi que às vezes pode ter cebolinha ali, mas eu não sei se é sempre... Ok, já juntei mais uns negócios aqui que vão me ajudar. Perfeito. E aí, por aqui, ó... Nós vamos pra vinícola. Nós tínhamos dado uma olhada no vídeo passado, só que eu não cheguei a explorar, né? A vinícola. Então, vamos vir pra cá agora. Muito bom. Perfeito. Olha só. E vamos ver se tem alguém aqui. Eu acho que tem alguém aqui, né? Se a gente olhar... Opa, ali, ó. Eu ia olhar no mapa, mas isso não precisa. Então, a Sofia. Você é a Tiesca? Desculpa, eu fico nervosa quando vejo alguém que nunca tinha visto antes. Eu me chamo Sofia. Eu tomo conta deste lugar. Bem, te vejo por aí, eu acho. Ok, né? Ok, então, uma pessoa... Mais uma pessoa conhecida aqui. Vai demorar um bocado pra conhecer todo mundo, mas vou tentar conhecer mais algumas pessoas durante o dia de hoje. E, pessoal, como eu falei, eu tô jogando em off pra dar uma testada. E eu levei uma fruta lá naqueles barris lá do lado do centro comunitário. Infelizmente... Opa, tem um negócio aqui. Eu não tinha enxergado que tava atrás da árvore. Infelizmente, aqueles barris lá não dá pra usar. Ah, pelo menos no começo, né? Não sei se depois tem algo que a gente possa fazer que libere. Ó, então aqui, ó, temos uma plaquinha. Praia, vinhedo e floresta. Se a gente seguir por aqui, a gente já sai. Olha só. Uma praia, pessoal. Que belezinha. Saímos aqui na praia. Show de boela. Show de boela. Opa, tem um negócio aqui que eu já vou... Ô, Sebastian. Meu Deus, Sebastian aqui. Que milagre. Você acabou de se mudar, certo? Legal. Sebastian é super difícil de encontrar, às vezes, no começo do jogo. De todos os lugares nos quais poderia morar. Por que escolheu Vila Pelicanos? Ah, porque o jogo mandou, né? O jogo mandou, pô. Então, tá, pessoal. Vou largar aqui, ó. Pum, o bausito. A gente já larga aqui umas coisinhas. Vou largar essas coisas de comer. Na finaleira, eu pego. E vamos dar uma pescada aqui pra farmar grana. Como muita gente já sabe que acompanha o canal, eu não gosto de pescar. Mas, no início do jogo, é uma boa forma de conseguir dinheiro. Então, eu pesco, né? Eu tenho que pescar. Além disso, tem que conseguir os peixes pro centro comunitário. Então, a gente vai dar uma pescadinha aí mesmo, né? Fazer o quê? É o que tem pra hoje. Aí, galera. Peguei o último peixe aqui. E consegui o bausito. Vamos ver o que que vem nesse bausito. Poderia ser melhor, né? Mas, tudo bem. Agora, corre aqui no Willy. Vamos vender esses peixitos. Vende aqui no Willy. Perfeito. Já vou vender também as outras coisas aqui que estavam no baú. Que eu esqueci, né? A concha e o mexilhão. Então, eu ia comprar semente hoje, né? Mas, não vai dar tempo de comprar mais semente hoje. Eu compro no próximo dia, não tem problema. Até lá, a gente junta mais um pouco de grana. E, também, acho que, talvez, amanhã eu já consiga liberar a ponte ali. Então, aí, a gente consegue capturar as coisas que tem ali do outro lado. E ganhar uma graninha a mais. Aí. Então, vamos dar uma explorada. Dar uma olhada e uma explorada para esse outro lado aqui, né, pessoal? Não, eu passei aqui, sim, né? Passei aqui, sim, no vídeo passado. Eu dei uma passada aqui nesse lugar. Isso aí. Dei uma passada, sim, nesse lugar aqui. Olá. Vamos cumprimentar aqui o Clint. Me chamo Clint. Sou o ferreiro da cidade. Tranquilo. Ah, um bom lugar que a gente pode tentar. E agora, à noite, ali no bar. Também, ver se a gente consegue pegar alguma pessoa. Oh, Shane. Este tempo me dá sede. Ah, galera. Alguém falou que talvez no mod... Nesse mod do Expanded, as sementes eram mais baratas. Então, tem semente de batata por R$45,00 aqui. No PR, R$50,00, né? E aqui tá custando R$45,00. Ah, então fechou. Lançou a braba, porque aqui no Joja fica aberto até mais tarde, né? Mas... Será que o Joja Marte fica aberto o tempo todo? E se a gente escolher o centro comunitário? Será que os preços aumentam? Alguma coisa assim? Não sei, mas vou aproveitar que tá chovendo e já comprar aqui essas sementes de batata pra ir plantar lá na minha casa. Eu tenho umas coisinhas pra comer aqui. Acho que dá pra gente plantar. E já vamos cumprimentar aqui a Claire. Não tinha visto você antes. Eu não sei se essa pessoa conta aqui. Acho que conta. Sim. E o Morris tá ali. Dá uma olhada. Nesse jogo aqui, a gente pode dar presente... Nesse mod, a gente pode dar presente pro Morris lá, né? Então, você é Tiesca? Como vai? Me chamo Morris, gerente da Joja aqui na Vila Pelicanos. Se você precisar de sementes baratas e de alta qualidade, dê uma volta pelo nosso mercado. É, galera. Poxa. Não gosto da Joja, mas tá vendendo semente mais barata. Trair o movimento. Trair o movimento comprando semente na Joja. Ai, ai, ai. Acho que esse vai ser o título. Vai ser o título do episódio. Trair o movimento comprando semente na Joja. Vixe. Caramba. Mas será que todas... É, agora fica difícil. Será que todas as sementes são mais baratas? Deixa eu fazer um... Deixa eu fazer um negócio. Peraí. É, assim, olhando as sementes, pessoal, parece que é quase tudo mais barato mesmo. Mas eu tirei uns prints aqui pra depois a gente comparar. Que aí, na hora que eu for no Pierre, eu dou uma comparada. Seria legal se não fosse todas as sementes que tivessem mais baratas. Mas algumas. Pra forçar, justamente, a gente a ficar dando uma conferida nos dois lugares, né? Pra ver qual lugar que tá mais barato. Seria... Seria bem interessante, eu diria. Deixa eu dar uma conferida aqui. É... Na Robin. Robin Companhia. Olha só. Tá diferente aqui a casinha da Robin, gente. Ai. Bancada de trabalho da Robin. Legal. Será que tem gente em casa? Ou eu lá de casa? Ai, Robin e Demetrius estão aqui. Saudações. Meu nome é Demetrius, cientista local e pai. Obrigada por se apresentar. Robin. Olá, Tiesca. Estava sonhando acordada com novos projetos de carpintaria. Ai, mano. Como assim? E a Maru tá no quarto. Não vou conseguir falar com ela, não. Mas tudo bem, pessoal. Então, vamos voltar pra casa porque... Eu tenho que ir lá plantar as minhas sementinhas ainda. E cortar um pouquinho mais de madeira, não é mesmo? Mas eu vou passar aqui, ver se o lado disso aqui... Nossa, muita madeira pra acordar. Eu tô pensando em cortar essas madeiras. Eu tô pensando em arrancar fora essas madeiras tudo pra armar. Um dia quente e chuvoso é ótimo para tomar banho. Tá bom, né? Eu já tinha falado com o Linus. Já? Eu já tinha falado com o Linus. Tá bom. Mas então, tá. Vamos pra casa. Ó, aqui no caminho indo pra casa tem uma entradinha. Dá pra dar uma explorada aqui nesse lugar. Não sei se tem alguma coisa pra lá. Ah, sai no ônibus. Ah, interessante, né? Se a gente pega o caminho por cima ali errado e na verdade tava querendo ir no ônibus ou quis cortar caminho pro centro da cidade, dá pra fazer isso daí. Bem interessante mesmo. Gostei. Eu gosto desses atalhos, assim, sabe? Porque o mapa do jogo original, ele é um tanto quanto burocrático. Às vezes você pegou um caminho meio errado, você depois tem que dar uma baita volta. É... E depois de jogar, né? Como eu já joguei tanto, às vezes a gente quer coisas um pouco diferentes. Dá uma variadinha, é bom. Dá uma variadinha. Então tá dando aquela limpadinha também básica. Que como eu falei pra vocês, o mapa é gigante aqui da fazenda. Não faz mal cortar um pouco de madeira. Não vai ser nada demais. Pega a enxada. Vamos aproveitar aqui que a gente não vai ter que regar. E vamos plantar mais essas batatas aqui, galera. Muito bom. Batatinhas plantadas. Vamos comer aqui os meus lanchinhos que eu fiz. E tentar dar uma cortadinha a mais de madeira aqui, pessoal. Que a gente vai tá precisando, tá? Então eu vou aproveitar o resto do dia e ir cortando o resto do dia. Já são 11 horas, mas tudo bem. Vamos cortar mais umas duas, três árvores. Ok, pessoal. Consegui aqui o suficiente pra fazer mais um lanchinho. Já vou fazer aqui. Pra gente ter energia. Guarda isso daqui por agora. E corre aqui pra dormir antes da meia-noite. Aí, acho que agora... Deixa eu dar uma olhada aqui tudo mais. Vendo da terra, pá. Os espíritos estão de bom humor hoje. Tudo bem. Acho que vai dar bom pra... Pra dar uma pescada. Se a gente conseguir pegar um outro baúzinho. Olá, Clint! Olá, bom dia! Percebi que você está quebrando pedras e achando minérios. Isso é muito bom. Se quiser aproveitar melhor os minérios que encontrar, vai precisar de uma fornalha. E, convenientemente, tem um projeto extra de uma fornalha aqui. Quero que fique com ele. Você aprendeu a construir a fornalha. Beleza, muito obrigada, Clint. A fornalha permite que você derreta barras de metal. As barras podem ser utilizadas no artesanato, construção e melhorias de ferramentas. Já sei, Clint. Eu já sei, Clint. Tá, mano. Estou voltando para casa. Cuide-se. Ok, pegamos a missão aqui. Construí uma fornalha. Quanto que é pra construir a fornalha mesmo? Cobre e ferro. Beleza. Mas quando a gente for na mina aí, a gente pega. Bom, regar as plantinhas aqui, né? Rapidamente. E com a magia da edição, eu reguei tudo aí que nem o The Flash. E bom, pessoal, vamos ver aqui como é que a gente tá de madeira. Tem o 178. Tá. Então, vamos cortar mais umas árvores aí pra poder, né? Conseguir a madeira lá pra ponte. Isso aqui é muito importante. Agora, a gente conseguir essa madeira pra ponte. Pra poder pegar os dinheirinhos lá pra vender as coisas. Então, vamos mudar aquela... Ruxadinha aqui nas madeirinhas. Eu só consegui aqui as madeiras necessárias. Então, lá pra nossa pontezinha, tá? E já deixei sobrando aqui também dois lanchinhos. Eu fui fazendo o lanchinho e comendo já, tá? Porque senão não ia dar. E vamos... E agora, por aqui, pra cidade, até pra ver se tem algum item, né? Desse lado aqui, ó. Tem itens aqui, porque eu... Como eu não vim por aqui no outro dia, não coletei esses itens aqui. Que é muito importante, né? A gente já tá aqui, só pra mostrar pra vocês, nível 2 de coleta, tá? E vamos ver se a gente dá mais uma upada no nosso nível de pesca. Hoje, já pra até ficar um pouco livre, pra depois, quando liberar a mina, né? Pra gente já poder dar uma idinha lá na mina. Assim que possível. Então, certinho. Lá, dois Narcisas aqui. E o que que eu já vou fazer com esses Narcisas, gente? Eu acho que eu já vou ele vender. Aceitar a missão. Barra de ouro na tumba do tataravó. Nossa, tu quer barra de ouro, Sofia? Aí, assim, ó. Me complica, né? Missão de começo de jogo. Tu quer barra de ouro? Aí, não. Aí, a Sofia... A Sofia abusou do rolê. Realmente, a batata tá 50 aqui, pessoal. Como hoje eu não vou comprar, acho que, nenhuma semente. Mas depois eu vou dar uma observada aí nesses preços. Realmente, eu vou dar uma comparada. Pra ver aí como é que está. Aqui só tem gente que eu já cumprimentei. Deixa eu ver se tem alguém. Acho que eu não cumprimentei a Abigail ainda. Eu cumprimentei. Não sei se eu comprometei a Abigail, mas não vou conseguir falar com ela. Ela deve estar no quarto. Ou não está em casa, né? Aqui a Sofia. Como é que ela falou? Nós estamos se sentindo bem hoje. Não prestei atenção. Tá bom, mas... Opa. Ah, o Andy. Já conheço. Caraca, agora que eu vi que dá pra entrar aqui no cachorro, mano. Dei carinho pro Dusty. Será que contou com uma apresentação? Não. Olha a carinha do cachorro. Que fofo. Que fofo. Mas... Que doido. Acho que o rinho é muito fofo. Será que tem alguma coisa diferente pra cá? Tem. Tem uma coisinha um pouco diferente. Essa partilheirinha aqui não tinha, né? Bom, mas vamos ali na praia pro nosso grande objetivo do dia e é fazer a pontezinha aqui deste lado, pessoal. Então tá 300 madeirinhas, né? Então, reforçando aí. Vocês vão precisar de 300 madeiras pra fazer essa ponte aí. Então, dá um tiquinho de trabalho conseguir essas madeiras do início, né? Principalmente por conta da energia. Mas vale a pena, olha só, o tanto de coisa que a gente consegue aqui pra poder vender. É perfect. Perfect, perfect, perfect. Eu não trouxe a minha enxada pra pegar a minhoquinha aqui, galera. Isso é um vacilo no começo do jogo, tá? Eu tenho que andar cá enxada. Acabei esquecendo de trazer, tá? No início do jogo vale a pena pegar as minhoquinhas. Pode vir até semente antiga. Que é uma coisa que eu dou sorte. Às vezes a gente consegui sempre no começo do jogo. Então é muito importante aí... Vamos vender tudo isso aqui, então. Que eu quero dinheiros. Dinheiros! Dinheiros! Pra no próximo dia comprar muitas batatas. Na verdade, agora eu vendi isso mais pra poder livrar o inventário. Que eu poderia vender no final do dia, né? Porque eu acho que eu não vou comprar sementes hoje. Mas tudo bem. E vamos aproveitar o resto do dia e da energia. Eu tenho dois lanchinhos ainda. Aí, galera, peguei um halibut aqui pra encerrar a noite. E tá, peguei duas anchovas. Quatro arenques. Dois halibuts. Algumas coisas que vêm num baú. Mais alguns lixos. Eu comi também arenque pra poder recuperar energia. E beleza. Vamos deixar essas coisas aqui que a gente não vai estar precisando. Na verdade, as pedras eu vou levar comigo. E vamos voltar pra casa. Eu vou voltar aqui por esse caminho do vinhedo. Porque eu não passei aqui hoje, né? Então pode ser que tenha alguma coisa ou outra aqui, ó. Pra coletar e tudo mais. Apesar que tá super ruim de enxergar. Porque tá escuro. Mas se eu achar alguma coisinha. Se eu vou botando o mouse assim. Já pego, né? Mais um recurso pra gente vender. E não é que tá cheio de coisa aqui? Olha aqui as cebolinhas. Tenho várias cebolinhas aqui no caminho. Tive que jogar as pedras fora. Acabou que eu joguei as pedras fora pra pegar essa cebolinha. Mas vale a pena. Porque a cebolinha a gente pode comer. Comprar energia. Inclusive eu vou comer uma só. Vai ficar com a vida um pouquinho melhor antes de dormir. E ficar de boinha. E é isso aí, galera. Então vamos só botar essas coisinhas aqui pra vender. E ver o quanto que a gente ganha no dia. Eu subi o meu nível de pesca. Esqueci de comentar, né? Porque agora por conta do mod. A gente já vê aqui que subiu, né? O nível. Não precisa ficar esperando. Ver só quando dorme. Mas claro que depois que dorme. A gente consegue... Ver ali todos os benefícios que tem e tudo mais. Então eu vou tá vendendo quase tudo. Acho que eu vou guardar um Alibut. Que eu não me lembro se precisa pra alguma coisa. Vende a raiz forte por agora. Vende o dente de leão também. Depois eu junto essas coisas. Apesar que eu já tava juntando, né? O dente de leão. Narciso. Ah, eu tenho duas raiz fortes. A raiz forte eu vou deixar, Tazo. A outra eu vou deixar. Porque a gente pode usar pra comer se precisar. E eu tenho várias sementinhas mistas aqui pra plantar. Tenho que plantar isso no próximo dia também se der. Vou plantar essas sementinhas mistas aí. E tenho que andar com a minxada. Tá, o próximo dia eu acho que eu não vou tá pescando. Pelo menos inicialmente. Então eu vou deixar a vara de pesca. É que é complicado, né? Porque a gente tem pouco espaço. Tem que ficar escolhendo aí o que deixa, o que não deixa. Mas vamos dormir aí. Quanto que a gente ganhou com esses nossos peixinhos. Então coleta dois aí, ó. Ganhamos o hambúrguer de sobrevivência. E pesca dois. Ganhamos a isca. E claro, né? Melhora a nossa barrinha lá de pesca. Eu consegui pescar com mais facilidade. 342. Poxa, achei que ia dar mais esses peixes, hein? Poxa, peixes. Achei que vocês iam render mais aí. Mas então é isso, galera. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio aí. de Star The Valley Expanded. Não se esqueçam de deixar o feedback. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma